Oi gente, tudo bem? Então agora eu tava começando a me arrumar pra gravar um vídeo, porém quando eu vi a situação que tá a minha pele, as minhas sobrancelhas, as minhas unhas, o meu tudo, eu resolvi que hoje é o dia. Tenho outros três vídeos pra gravar, mas eu vou adiar eles e vou fazer isso aqui hoje porque faz um tempão que eu não faço nada pra cuidar de mim. Então no vídeo de hoje vamos fazer um self-care. Então eu ia começar a me maquiar e eu vi que eu tô com bastante espinha de novo e a minha sobrancelha cresceu absurdamente nos últimos dias, então uma coisa que eu vou fazer vai ser um dermaplane e eu vou pegar uma navalhazinha e vou depilar o meu rosto, também esfolia, porque eu tenho muitos pelinhos no rosto todo, aqui minha testa é completamente cheia de pelinhos. Então o certo seria usar esses trocinhos aqui que eu fui na farmácia comprar e não achei, então a gente vai usar a boa e velha navalha, que eu comprei só pra isso. Isso aqui é mais complicadinho de fazer porque é mais fácil de se cortar, aquele outro é mais seguro, eu vou encher o meu rosto de hidratante e óbvio que eu já lavei meu rosto antes, já lavei as mãos, né? E eu estou fazendo isso aqui no escritório em vez de fazer no banheiro porque a luz do banheiro é terrível. Peguei um papel aqui que eu sei que vai precisar pra limpar a navalha de tempo em tempo. Aqui na câmera eu não consigo ver direito, mas eu tô com o meu pelinho aqui, eu tenho que segurar o espelho aqui, mas o melhor é fazer assim. Segura a pele com uma parte tu puxa e com a outra tu vai raspando. E assim já saiu um monte de pelinho junto com o hidratante. Então agora eu vou continuar fazendo isso, cuidando bem as partes mais sensíveis e eu vou ir reaplicando o hidratante conforme eu vou fazendo. Aqui já tem uns pelinhos que eu tirei e eles são bem clarinhos. Isso. O que? Não. Isso é legal. Então agora eu acho que eu terminei de depilar todo o meu rosto e ele tá bem sensível, então eu só vou lavar ele com água e sabão e vou fazer a minha sobrancelha. Então eu vou aproveitar que essa obra começou agora e eu vou fazer uma pausa e até os outros vídeos que eu queria gravar agora eu não vou poder gravar, então... Fico muito feliz. Então agora seria o momento perfeito pra colocar uma máscara, porém eu não comprei nenhuma, tô sem nada em casa. Então eu só vou passar um hidratante mesmo, pra aproveitar que a pele tá bem aberta e vai absorver qualquer coisa que eu colocar aqui agora. E aqui onde eu tô com os cravinhos chegou a dar uma machucada porque não pode fazer esse dermaplaning quando tem espinha nem acne, tipo irregularidades na pele. Porque ele vai tá cortando. Então aqui assim deu uns cortezinhos, então tem que tomar bastante cuidado. E também é muito bom fazer isso uns dois dias antes de um evento ou uma coisa assim porque aí a tua pele vai tá mais fácil de aplicar a base, vai ficar mais bonita no rosto. Porque não vai ter nenhum pelinho ou nenhuma pele morta incomodando porque isso aqui também vai retirar uma primeira camada da pele. Que vai tá dando uma revitalizada nela. E eu digo pra fazer uns dois dias antes porque tudo que colocar aqui em cima agora vai ser mil vezes mais absorvido do que antes. Então não é uma boa usar a maquiagem, a não ser que tu vá tacar um monte de primer, mas eu acho que vocês entenderam. Então agora eu vou dar uma aparada na minha sobrancelha. Eu já tirei um pouquinho da minha monocelha com a navalha, eu só vou tirar o que tiver sobrado aqui no meio. E eu vou tirar mais a sobrancelha que tá bem fora do desenho, como aqui embaixo que tem um pouco. E aqui em cima cresce um monte pra fora, eu já tirei com a navalha também, mas eu vou tirar o que sobrou. Eu tenho uma falha bem grande aqui assim, faz uns dois anos que eu fiz a minha micro. E aqui assim ela não desbotou nessa parte aqui, e mais aqui assim ela já desbotou bastante. E ela era bem mais fina do que a minha sobrancelha tá agora, então tá um pouco estranho. Eu quero fazer a micro de novo pra poder corrigir essa falha aqui bem direitinho, e fazer ela mais grossa, né? Eu vou aplicar óleo de rícino das minhas sobrancelhas. Eu gosto de aplicar às vezes também aqui assim nessa minha entrada que eu não gosto, porque daí eu tenho esperança de que ela diminua. Mas também é genética, da mesma forma que isso aqui é genético, aqui é genético também. Então por enquanto é isso, meu rosto já tá bem mais brilhoso e menos pesado. E aí Tchau, tchau. Então, gente, aqui estamos no segundo dia. A minha pele tá muito bonita. Ela tá macia e reluzente. Eu vou aproveitar e vou fazer uma maquiagem, tanto pra me sentir bem quanto pra gravar vídeo depois, que eu tenho umas coisas pra fazer. Eu arrumei a casa agora de manhã e editei vídeo. Inclusive tem coisa lavando na máquina. E depois de fazer a maquiagem eu vou fazer minhas unhas. E duas coisas que eu queria fazer que eu acho que não vai dar vai ser uma, fazer uma consulta com a psicóloga, que faz um tempo que eu tô adiando. Mas eu não consegui horário pra gravar nos próximos dias, então vai ficar fora desse vídeo aqui. Mas saibam que uma parte muito importante do self-care é cuidar aqui o nosso psicológico, a nossa saúde mental. Também queria fazer exercício, mas eu não tô muito afim. É um hábito que eu já tava começando a criar, porém quando eu tirei o siso eu fiquei 10 dias sem conseguir fazer nada. E levou bastante tempo pra parar de ter essa sensação de... Estou doente e eu também não podia fazer exercício, senão ia piorar, né? Aí lá se foi o meu esforço, então agora eu tenho que remar de novo pra tentar conseguir. E o que eu faço é que eu boto vídeo de exercício aqui e faço os exercícios na minha sala mesmo. Ou faço corrida barra caminhada, porque eu não aguento correr. Eu queria ainda ter feito exercício hoje da manhã, mas eu fiquei a manhã inteira trancada no trabalho, fazendo uns relatórios. Então vou fazer assim que der. E depois que eu vou maquiar, eu vou fazer minhas cunhas. Então é isso, gente. Hoje não vai ter exercício porque eu não tenho que fazer trabalho, fazer janta, eu tenho aula da noite. Não vai rolar, talvez amanhã da manhã eu faça. E assim que ficaram as minhas unhas, eu não lembrava o quão horrível que eu sou em pintar unha. Esses coraçãozinhos estão fora de foco, mas assim já dá pra perceber como eles estão feinhos, coitadinhos. E eu fiz só nessa mão aqui, que é a minha esquerda. E como eu sou destra, é mais fácil de fazer. E essa aqui eu só passei a base. Um dos motivos pelo qual ficou tão ruim assim, que eu nem quis fazer na outra mão, foi porque eu não tenho nenhum palitinho de dente em casa pra fazer. Eu também tenho que comprar esmalte, que eu fiz usando só base. Há uns dois anos que eu não faço as minhas unhas, que eu só uso base. E eu ainda não tô nem acostumada, nem com um detalhezinho assim. Enfim, vou ver se eu acostumo porque nos últimos dois meses eu ando bastante interessada em unhas, em fazer coisas nas unhas, em umas coisinhas mais modernas assim. E eu quero usar isso como um hobby assim, uma coisa que eu faço só porque eu gosto mesmo. Uma coisa mais terapêutica, porque tudo que eu faço acaba virando trabalho. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu já tô me sentindo muito melhor. Nossa, só de ter feito aquela coisa na minha pele já melhorou mil por cento a minha autoestima. E eu não fiz nada no meu cabelo, porque antes desse vídeo já vai estar saindo um vídeo falando sobre os produtos que eu tô usando, que eu tô testando da Salon Line. Então cliquem aqui em um desses cantos aqui pra irem ver o vídeo, porque eu tô tentando fazer ele crescer o mais rápido possível. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!